Oi pessoal, eu tentei me recompor de ontem pra hoje e olha, acho que eu tô melhor, até porque eu vi um pessoal ali carregando, sabe, comida e eu acho que a festa vai ser boa. Hoje é quinta-feira, né, e eu até peço desculpas pra vocês porque eu tô aqui nessa região mais perto aqui, realmente da parte oriental da cidade, eu tava andando aqui pelo Vale do Cedron e aí eu fiquei sabendo, né, o nosso querido Rabino, eles estão indo pro outro lado da cidade, lá naquela parte ocidental, nossa, tem umas casas bonitas naquela região, né, ali, inclusive, olha, perto tem muito romano que mora por lá, sabe, é uma área da cidade, assim, até bem mais ajeitada, eu tava vendo umas casas aqui na região perto do Vale do Cedron, ixi, umas casas meio assim, sabe, de gente muito necessitada, mas a coisa, vamos lá, deixa eu caminhar, né, eu vou subir aqui, desculpa aí, vou ter um pouco de fôlego porque tem uma subidinha boa pra chegar até aquela parte mais elevada, né, mas eu chego lá, e aqui tamo, né, e olha, eu tô vendo, ó, lá tá ele, ó, o Rabino, tá juntando, eles estão indo pra um lugar, eu vi alguma coisa, como é que é? É a Cenáculo, ah, sim, um lugar mais alto ali, acho que é meio perto da casa de Maria, de Marcos, né, acho que nessa área da cidade, deixa eu ver aqui, ah, então eles estão indo lá, ó, eu não posso dar bandeira, eu vou tentar meio de longe aqui, dar uma olhada aqui, puxa, olha que legal, ah, é legal essas mesas aqui, eles têm umas mesas baixas, né, e eles ficam, assim, de uma maneira diferente, né, e lá tá, né, o pão, o mazara, o pão sem fermento, eles têm o fruto, o vinho da Páscoa, e eles estão ali, peraí, 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 deixa eu ver, Nossa, não, 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 não é possível, o que é isso? Ele tá dizendo que aquele que põe a mão num prato com ele, que tá molhando o pão, é aquele que me trai, e aí, nossa, rolou um clima pesado, agora tem todo mundo olhando um pro outro, Será que sou eu? Não, não, não acredito, se até agora eu tinha tanta decepção, agora tá entre eles perguntando, Ah, aquele cara, é, o que que Jesus falou mesmo? Pra ele ir fazer, não sei, não sei o que, depressa, e ele tá, tá saindo, não é possível, Ai, pessoal, não sei o que que vai acontecer, e agora parece que eles estão terminando, mas peraí, acho que todo mundo tá, tá saindo, Ah, sim, porque vai continuar agora, se desculpa, aí tem um negócio do pessoal, tem uns cânticos, né, eles cantam um salmo bonito, aí o raleiro, né, Mas parece que eles vão terminar o negócio meio longe daquilo, vai ter uma caminhada, eles estão indo agora, deixa eu ver aqui, Pro Monte das Oliveiras, né, e estão indo, e olha, estão até começando a cantar, né, é bonito, né, esse salmo, nesse momento, E aí, agora, estão descendo, onde é que eles vão? Mas peraí, nossa, essa época aqui é meio friozinho a noite, sabe, Essa hora também, já estamos entrando na madrugada aqui, né, e ele tá descendo, mas ali embaixo, o Gat Hashmanim, né, é o Getsemane, Nossa, tem cada oliveira bonito aqui, né, que legal, e ele tá ali com... Nossa, peraí, peraí, que, 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 que... Ai, 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 nossa, chegou a galera aqui do templo, tem um pessoal armado e romano no meio, o que que houve isso? E aí a hora o Pedro ficou, nossa, parece que o Pedro atingiu um cara lá. Não acredito, Jesus está botando a orelha do cara de volta. E aí está falando com eles, olha, eu não sou nenhum bandido, o que que acontece nesse momento? Não, pessoal, o que que é isso? Sabe o cara que eu falei lá, que acabou de dar um beijo em Jesus. Mas é esquema, ele está só mostrando para os caras, porque os caras não sabem quem ele é. Ih, não, ele não era o rei, eu pensei que ele ia entrar de novo no jumentinho. Estão batendo nele, ele está sendo preso, ai, 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 agora. Eu não sei, peraí, eu vou precisar, eu vou arrumar um canto aqui no jeito de semana mesmo, deixa eu deitar aqui. Vou tentar me recuperar. Quem sabe amanhã cedo, na sexta-feira, acontece. Afinal de contas, amanhã, né, amanhã, inclusive, é véspera do shabat, vou fazer até uma oração para ver se Deus livra Jesus desse cálice que está vindo sobre ele, porque quem sabe tudo muda e ele vai ser o rei aqui, aí eu queria participar, né. Me ajude, por favor, vamos ver o que vai acontecer na sexta-feira. Amém. Amém. Amém.